Diga rapaziada, vamos testar os nossos conhecimentos na categoria regional? Vou tocar pra vocês 5 toques da categoria regional e eu queria que vocês deixassem aqui no comentário o nome desses toques e qual a característica principal deles, ok? Sempre o nome do toque e a característica na ordem que eu vou passar aqui nesse vídeo, do 1 ao 5. Vamos lá? Diga rapaziada 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 Diga rapaziada